O DJ AG, que tá me atravessando Novinha, vai, senta na pique e prende, vai Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pique e prende DJ WG, que tá me atravessando Novinha, vai, senta na, 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 sent Ela trava a buceta na pica Trava-lhes, trava-lhes, trava-lhes Trava-lhes, trava-lhes, trava-lhes TADA, LEVANTE A LÃO Quem gosta de produzir Você também O seu o 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 Me pererequinho Montando Me mofaz Montando Montando Llotando Te mofaz Montando Montando Vada Plicom O que é a chama? O que é a chama? É o da luz? É o da luz? O que é a chama? É o da luz? É o da luz? É o da luz? É o da luz?